A Isa foi tão delicada em me emprestar essas joias. Amanhã bem cedinho eu vou devolver tudo. Porque ela falou que era da mãe dela, então ela tem um apego muito grande a essas joias. E elas realmente são muito lindas. Que lindo! Agora eu vou guardar e amanhã bem cedinho eu vou devolver. Amanhã eu devolvo. Vou deixar aqui no cantinho amanhã pra não esquecer de devolver porque a Isa tem que devolver pro seu Roberto. Agora eu vou tomar banho e ainda limpar toda essa bagunça. Essa poupinha deixou essas joias aqui tão valiosas. As joias da mãe da Isa. O Roberto tem um apego sentimental tão grande pra essas joias. Que lindo! Que joias valiosas! Ai, fica perfeito no meu dedo. Muito perfeito mesmo. Os brincos vou deixar aqui. Tchau, queridinha. Você não espera o que vai acontecer com você. Ai, a minha coral não vai deixar de ser malvada nunca. Mas eu não vou deixar ela estragar o meu dia. Eu não vou deixar, já sei. Eu vou conversar com a Isa e vou contar da noite mágica que eu tive ontem. Aí sim o meu dia vai melhorar. Ai, vou tirar os pensamentos ruins da cabeça e só vou pensar em coisas lindas. Que lindas! Isa! Oi, Isa! Oi, Tia Ju! Tia Ju, eu tava tão animada pra poder saber como foi a festa pra você poder chegar. Ai, eu tava com tantos minutos pra vir te contar tudo! Ai, Tia Ju, me conta como é que foi a festa. Ai, Isa, eu nunca fui num canto tão lindo. Era a festa dos sonhos. E o papai, Tia Ju? O que tem em ele, Isa? O seu Roberto foi muito gentil e educado. Gentil e educado? Foi. Me poupa, Tia Ju. Ele te achou linda? Ai, Isa, que perguntas são essas, Isa? Olha, ele achou o vestido muito bonito, Isa. O vestido ou você? Ai, Isa, para com isso. Que perguntas são essas, Isa? Perguntas de uma pessoa que quer uma namorada na rua do papai. Ai, Isa, você não tem jeito, essa sua mente criativa. Por isso que eu te emprestei as joias da mamãe. Eu tenho certeza que ela iria te adorar. Eu tenho certeza, Isa, que a sua mãe era uma mulher maravilhosa. É uma pena que hoje ela esteja no céu. Mas eu tenho muita, muita certeza que ela tem muito orgulho dessa filha linda. Ou melhor, desses dois filhos lindos que ela teve. Muito obrigada, Tia Ju. Ai, que princesa linda. Isa, falando na sua mãe, eu vou logo pegar as joias que você me emprestou para te devolver logo. Espera aí, Tia Ju, não precisa. Como é que precisa aí? Já, já você me devolve. Agora me fala, tinha muita gente lá? Ai, Isa, tinha tanta gente. Todo mundo tão bonito, tão elegante. Eu tava me sentindo... Ai... Uma princesa? Uma princesa. Eu acho que... Nunca acho que eu era da Cinderela. Essa coisinha vai ver. Ai, mas esse anel é tão maravilhoso no meu dedo, tão perfeito. Mas eu tenho planos melhores. Depois eu não vou ficar só com esse anel. Depois eu vou ficar com todas as joias. Eu quero que você foi. Não precisa mais, não é mesmo? Eu tenho que ser muito rápida. Eca, que nojo. Ai, que horror. Agora onde eu vou esconder esse anel? Ai, aqui. Não, não, não. Isa, já, já eu conto todos os detalhes, nos mínimos detalhes da festa. Deixa eu só te devolver logo as suas joias. Volto já. Tá bom, Tia Ju. Aqui, será? Ai, não. Aqui fica muito na cara. Aqui, aqui. Ai, não, não. Pensa, Coralina. Pensa, pensa, pensa. Já sei. Ai, anelzinho, lindo. Hoje você vai ser dessa bolsa, mas amanhã você vai ser, ó. Meu. Ai, que coisa feia. Pegar aquilo que não nasceu, Tia Ju. Ela tá vindo, ela tá vindo. Isa, eu já tô indo. Vou só pegar suas joias. Vou te devolver tudo, Isa. Tá aqui, Isa. Nossa, eu já falei mil vezes, Isa. Esse foi o dia mais lindo da minha vida. E tudo graças a você. Obrigada, Isa. Tia Ju, não entende o que. Mas, me diz aqui, você era a moça mais bonita de toda a festa, não é, Léo? Ai, Isa, você e essas suas ideias? Claro que não, Isa. Tia, dança gente linda lá. Ai, e o lugar? E as luzes? Isso era tudo lindo. Ai, o povo não sabe fazer nada. Tem que fazer tudo sozinha nessa casa. E ai, Tia Ju, o papai dançou muito com você? Ai, Isa. Oi, Isa, querida. Tia Coral? Oi, dona Coralina. Bom dia. O que? Vocês estão fazendo? Estamos aqui só conversando. E essa caixa de joias aí? Hein? Hein? É só uma caixa de joias da mamãe. Que eu emprestei pra Tia Ju. Muito folgada essa criatura. Querendo usar as joias da antiga patroa. Ela não pediu não, Tia Coral. Deixa de ser má. Foi eu que emprestei. Má? Eu, Isa? Ai, eu sou tão bobozinha. Tão linda. Que maravilhosa. Tá, então vamos deixar esse assunto da caixa de joias da mamãe de lado que eu vou guardar a caixa. Ai, Isa, eu não sei. Mas será que não é melhor você conferir se não tá faltando nada aí nessas joias que você emprestou pra essa criaturinha? Afinal, umas joias tão caras dessas, você não pode confiar em qualquer coisa, não é mesmo? Dona Coralina, você não tá querendo dizer que eu roubei as coisas da mãe da Isa, Dona Coralina? Tia Coral, o que é isso? Eu confio totalmente na Tia Ju, ela nunca roubaria. Jamais. Calma, queridinha, calma. Se você não tem nada a esconder, por que tá tão nervosinha assim? Tia Ju, vamos parar com essa confusão e nossa preta, eu coloco aqui dentro e não tá faltando nada. Claro que não, Isa. Dona Coralina, a senhora tem umas ideias que eu não sei de onde a senhora tirou essas coisas, Dona Coralina. Você tá sendo muito má. Por favor, Isa, abre logo isso e vamos acabar com esse assunto. Abre, vai, abre, 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 abre. Eu vou te mostrar como não tá faltando nada. Claro que vai. Abre, vai, abre, abre, abre. Abre, vai, abre, abre, abre.